Boa noite, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal nega pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para evitar possível prisão do ex-presidente. Repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o ministro Edson Fachin seguiu o entendimento do STF de que não cabe recurso em decisão de ministro, não cabe o habeas corpus, em decisão de ministro de tribunal superior que nega esse tipo de liminar. Ele então remeteu ao plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento de mérito do processo aí de Lula. Isso porque ele entendeu que a matéria de fundo, que é a prisão em segunda, após condenação em segunda instância, que é o caso de Lula, é a atribuição do plenário do STF. O ex-presidente foi condenado a mais de 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá. William.